testando o gravador está gravando maravilhosamente bem uma vez que a agulhinha toda vez que eu falo ela faz assim ó tipo tem muitos muita gente fazer isso eu vou passar a fazer você vai ver colocar assim preto branco é tá bom não é mais vai assim mesmo que o que eu tenho é essa aí então gente quando eu fiz um react do hamstein deutschland imagina até uma bavária aqui e uma salada de batatas e um salsichão aqui oktoberfest quando eu falo isso salsichão não é um pênis grande não tá quando eu fiz um react doitland eu pensei assim ah tô fazendo aqui mas acho que não vai dar tanta visualização e aí que eu me surpreendi porque muita gente veio assistir e pediram outras músicas e para eu sair do trap um pouquinho eu reagirei a america que é america com k no lugar do c e fica mais mais enfático america mas antes roda a vinheta e aí gente luciano aqui e seguinte eu vou reagir não ao clipe da do hamstein america porque clipes em sua grande maioria os direitos autorais vem aqui ó tora com pó de vidro e areia a minha monetização tadinho fica lá com botico sangrando e foda-se né já nada no dinheiro e vem tirar os poucos centavos de dólar que eu ganho quando eu gravo e aí eu achei aqui esta versão ao vivo no brasil só que não é ao vivo né porque ela está gravada afinal de contas eles não estão tocando nesse momento que eu estou gravando só que tá aqui ao vivo no brasil legendado em português br ou seja cheio de zoeira então sem mais delongas sem mais embromação eu reagirei a esta banda que sinceramente eu preciso voltar a ouvir porque eu tenho pedalado às vezes meio desanimado isso aqui cara ó a injeção de ânimo que você fica pilhado e quer pedalar mais bora lá em 5 4 3 2 1 go maximus festival 2016 A e aí Alvitas ah 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 O bicho é um guarda-roupa, né? Grande e forte. Puta que pariu. O bicho é um guarda-roupa, né? O bicho é um guarda-roupa, né? É um guarda-roupa, né? Ô bicho é um guarda-roupa, né? A CIDADE NO BRASIL 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 DAS COISAS RUINHAS DESSE MUNDO NÃO É OUVINDO HUMSTEIN QUE EU VOU DEIXAR DE SER CRISTÃO O QUE EU VOU DEIXAR DE SER TEMENTE A DEUS E ESA MÚSICA AQUI CARA O QUE EU ADMIRO NESSA BANDA HUMSTEIN ESSA AQUI EU SE EU OUVI NÃO LEMBRO QUE DEVE TER MUITO TEMPO MAS QUE EU CONHEÇO DELES É A DEUTLAND A FIERNIT E A MANTEL QUE É A HISTÓRIA DO LADO DO CARA QUE ERA UM CANIBAL E DEVOROU OUTRO HOMEM PARA COMEÇAR PELO PÊNIS ESSA QUE EU ACHO LEGAL PORQUE ASSIM ELES FAZEM UMA GRANDE CRÍTICA ELES FALAM ALI CRITICAM O AMERICAN WAY OF LIFE O MODO DE VIVER AMERICANO O GRANDE SONHO AMERICANO QUE GRANDES PAÍS OU QUASE TODOS ELES DO TERCEIRO MUNDO TEM O SONHO DE IR PARA OS ESTADOS UNIDOS TENTAR UMA VIDA MELHOR EU JÁ PENSEI NISO VARIA VEZES É... TEM MUITOS YOUTUBERS DE VARIA PARTIES DO MUNDO QUE MORAM NOS ESTADOS UNIDOS QUE MORAM NO CANADÁ QUE BUSCAM LÁ UM JEITO MELHOR DE VIVIR E É QUE LES CRITICAM MESMO MICKEY MAUS, COCA-COLA GUERRAS O SOM QUE VEM DA CASA BRANCA EU ACHO INTERESSANTE QUE ASSIM ELES FAZEM UMA CRÍTICA USAM DAQUILO SEM SUTILEZA E QUEM NÃO GOSTOU, CARA ASAR, ELES NÃO TÃO NEM AI ELES VÃO CONTINUAR CRITICANDO A DEUTLANDE, ELES FAZEM ESSA CRÍTICA LÁ E ACHEI ATÉ INTERESSANTE QUE VIERAM AQUI MUITOS ALEMANHENS PARA COMENTAR É... TEVE UM CARA QUE FEZ UM TEXTO ENORME EM INGLÊS EXPLICANDO OS DETALHES DA MÚSICA ACHEI SENSECIONAL O CARA VEM NUM CANAL PEQUENO BRASILEIRO FAZER UM COMENTAR DESSE FOLEI PORRA QUEM DIRIA, HEM LUCIANO MAGNO INTERNACIONAL MAS ENFIM É... GOSTEI PRA CARAMBA EU ACHO ASSIM, ESSE STILO DE MÚSICA MAIS VIBRANTE É O QUE EU GOSTO EU LEMBRO UMA VEZE EU QUERO OUVIR UM ROCK PESADO INDO PARO TRABALHO VOU OUVIR MEGA DEATH AI QUANDO EU PENSEI VAI VIR UMA COISA PESADO OUVIR METÁLICA OUVIR METÁLICA OUVIR METAL PESADO TCHO 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 PC sim, puta que pariu Não to falando que são ruins não São ótimas bandas Com muitos fãs Só que eu queria o pesado Eu queria alguma coisa nesse estilo Minha cabeça até doeu um pouquinho agora Só de ouvir isso aqui É, exatamente Agitado e não pesado Não pesado também Porque olha o tamanho do vocalista Ele deve pesar muito Entendi, entendi E assim, outra coisa que eu acho engraçada É porque os caras dessa banda Que eles não parecem rockeiros Olha o tamanho do vocalista Sabe, eu acho que ele devia ser algum vilão De um filme da Marvel Que o cara é grande e forte Não é mesmo, hein? Carai, velho, ele podia ter sido o Thanos Não, ele de Thanos ia ficar muito doido Não que o Josh Brolin tenha feito um trabalho maravilhoso Mas esse cara aqui Esse Tio Linderman de Thanos Ia ficar sensacional Ia ficar até mais parecido com o Thanos do quadrinho Apesar de que o Thanos do quadrinho tem o olhinho apertado Igual o Josh Brolin tem Não, velho mesmo, viu? Ele podia gravar uma música parecendo o Thanos Ia ficar sensacional A pessoa, ele grava? Nossa, velho, fala assim Caralho, ele ouviu minha sugestão Agora pague os direitos autorais Que afinal de contas a ideia foi minha Mas enfim Os caras são grandes, velho São grandes e fortes Eles não parecem rockeiros Geralmente você vê ali o Axl Rose, né? Os caras do Nirvana e tal Os caras do Magrelo E eles... Parrudo É alemão também, né? Mas enfim Não sei se uma coisa tem a ver com a outra Como se na Alemanha tivesse gente magra, né? Gente gorda Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Enfim, gente, é isso Gostei Acho que assim Essa crítica que eles fazem Ela não é uma crítica destrutiva Mas é uma crítica construtiva Que mostra que assim Não é porque você pensa no American way of life Que você vai estar livre das coisas ruins que pode ter lá Ah, Luciano, você não queria ir pros Estados Unidos? É claro que eu queria Ainda quero Mas... Lá não é perfeito Aqui o Brasil é uma merda Mas tem lá suas coisas boas Mais ruins do que boas, né? Mas enfim Então basicamente é isso Gostei pra caralho Por que que eu reagei a um show? Porque talvez tenha a chance de eu ganhar alguma coisa fazendo esse react Porque quem trabalha de graça é trouxa E é isso Espero que vocês tenham gostado Tenham assistido E nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau, gente Fui